Você sonhou com varrer? Eu tenho uma playlist com o nome É sonhos com limpeza. Eu vou deixar aqui no card deste vídeo, dê uma olhada porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Teve uma pessoa que sonhou que varria e ela comentou conosco. Diz o seguinte Boa tarde, sonhei varrendo uma viela onde eu moro que passo por ela sempre. É a segunda vez que sonho. Então, este sonho, ele fala de trabalho comunitário, de visão do todo à sua volta. Esse sonho, a pessoa pode tê-lo por vários motivos. Uma, por a pessoa ficar pensando durante o dia na comunidade. Quando ela está se preocupando com aquela comunidade, quando ela está ponderando nos seus pensamentos coisas acerca da vizinhança. Coisas que ela gostaria de fazer e que a psique dela ilustrou como limpeza, como varredura. Quando ela está lá no sonho, varrendo a viela, o inconsciente dela está ali fazendo um filmezinho do que ela gostaria de fazer por aquela comunidade. Está também ilustrando o desejo da pessoa que sonha de ver as coisas organizadas, de ver uma comunidade sem vícios, sem droga, sem assassinatos, sem problemas sociais. Então, a pessoa só pode ter um sonho como este, advindo do seu desejo de organização comunitária e de preocupação com os demais à sua volta, na sua comunidade. E ela pode sonhar isso se ela estiver desenvolvendo algum trabalho em prol de outras pessoas. Aonde o sonho, o subconsciente, a psique do sonhador vai estar discorrendo de uma forma arquetípica acerca do espírito comunitário, acerca do espírito filantrópico do sonhador. Muito provavelmente, qualquer que seja o motivo que leva a pessoa a ter um sonho como este, é uma coisa certa, a pessoa tem um espírito filantrópico, ela gosta de ver organização e ela gosta de definir na opinião dela o que é bom e o que não é bom para todos à sua volta. A pessoa que tem um sonho como este, ela é uma pessoa que tem segurança de opinião, ela tem conceitos estabelecidos, ela não tem dúvida acerca daquilo que deveria ou não ser ali no entorno. Sonhar com varrer é muito bom, porque a pessoa, quando ela sonha que está varrendo, é porque ela já chegou no estágio da vida dela em que ela consegue discernir. Pode-se, inclusive, dizer que a pessoa que sonha que está varrendo, já alcançou um estado de consciência, o que é muito difícil para as pessoas. Muitas pessoas, por exemplo, falam de Jesus Cristo, falam de Deus, etc, etc, mas elas não conseguiram para a vida delas um estado de consciência em Cristo, por exemplo. Então, elas falam, elas vão na igreja, elas lêem Bíblia, elas falam o tempo todo, são pessoas muito religiosas, mas elas não têm um estado, que é a coisa mais importante. E a pessoa que sonha que está varrendo, ela já adquiriu um estado, um estado sólido acerca das opiniões das coisas à sua volta, do seu entorno. Mas é muito positivo, por quê? A pessoa que sonha que está varrendo, ela está vibrando muito positivamente, por quê? Porque ela está certa do que é inservível e daquilo que deve ser retirado da vida dela, ou daquilo que não pode ser acrescentado à vida dela. Ela tem um estado autoconsciente, que dá para ela uma visão 360 graus, que dá inclusive a ela uma autoproteção, porque ela sabe discernir entre o bom e o ruim, o positivo e o negativo. Então ela elimina da vida dela, do entorno dela, busca eliminar aquilo que pode lhe ameaçar a moralidade, a ética, a pureza. E Bela também, ela elimina o que não está legal, mas ela também não permite entrar na sua vida coisas que ofereçam riscos a ela. É por isso que a pessoa sonha que está varrendo uma viela, porque a mente dela sonda a todos à sua volta. É uma pessoa que, ela gasta um tempo mental, ela gasta um tempo com a sua psique, refletindo acerca da vida alheia. Mas isso para a autoproteção e também para o melhoramento do entorno à sua volta, para o bem comum. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários, ou querendo, mande-me por e-mail o que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, isso quer dizer que você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho faço com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos. E aí